E começamos e vamos lá, vamos dando início a mais uma edição do nosso Senta Que Lá Vem, História. Hoje já perdi a noção já de quantos episódios, em quantos episódios, qual é o episódio que estamos? De verdade, eu sempre acabei me perdendo, no começo eu contava nos primeiros, né? Aí depois fui indo, fui indo, fui indo e fui me perdendo, gente. Mas não tem problema, não tem problema não, sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma pessoa muito especial com quem eu vou conversar, vou perguntar tudo assim pra ela. Eu aqui no Brasil, na minha cidade, que é a cidade dela também, tá? Sim, é a minha cidade, é a cidade dela, mas ela não tá mais morando aqui. Inclusive eu já fui professora dela, acho que faz um tempo, por pouco tempo. Fui professora de italiano, acho que quando era no primário ainda. Eu vou depois ver se ela lembra, não sei se ela lembra desse episódio, não, se ela lembra disso. Mas o importante é que ela é uma menina fantástica, de uma menina, né? Uma garota fantástica e está em Londres. Ela é enfermeira e vai nos contar algumas histórias aí. Nós vamos hoje conversar com a Marina Miotelo. Ela que é minha conterrânea, mas tá lá na terra da rainha. E ai de mim se eu falar que ela tá em Londres. Ai de mim se eu falar que ela tá em Londres. Eu já vou chamando, enquanto isso que eu vou chamando a Marina, eu vou fazendo o seguinte, meu povo. Vão convidando, convida o pessoal aí pra participar conosco aqui do nosso Centro Aquila Vem História. Vamos ver se foi, se foi, se chegou, beleza. Oi! Olá Marina, tudo certo? Tudo bem aí? Como é que tá? Tudo bem contigo. Também, tá friozinho, tá bom? Como é que tá o clima aí na terra da Betinha? Tá melhorando, tá melhorando. Já tá dando um solzinho. Tem dado uns dias que é um sol muito bom. Aham, legal, legal. Gente, e essa garota, eu digo assim, a Marina. Marina, faz quanto tempo que tu tá fora do Brasil? Três anos já. Mais de três anos. 2019 tu fosse, eu acho, né? Março de 2019. É. Então, gente, pra vocês, pra contextualizar. E vou fazendo o seguinte, tem um aviãozinho. Tem um aviãozinho aqui. Manda pra mais alguém. Manda pra mais alguém que quer conhecer um pouquinho como é que é a vida no exterior. Quer saber como é que é essa história, né? Porque a Marina, não sei, ela é cidadã italiana também. Ela tem cidadania italiana. E eu vou ver com ela se influenciou alguma coisa. Ser cidadã italiana ou não pra estar trabalhando ali na Inglaterra. Não é Londres, hein? Não é Londres. O primeiro publicação, botei, ah, não sei quem Londres. Assim, puxa vida. Não, Carla, só não é Londres. Isso é verdade. E ela pesa tanto, né? Lá na bio da Marina já tá escrito. Mostra o que a Inglaterra é mais do que Londres, né? É muito divertido isso. Que a gente confunde, né, Marina? Todo mundo pensa que a Inglaterra tá em Londres. Pensa que é assim, né? Não, mas isso é muito comum, né? No Brasil é muito comum. Eu brinco que a minha mãe demorou, acho que uns seis meses pra entender que eu não morava em Londres. Ah, legal. Mas então, gente. E hoje, né, a nossa live vai ficar salva aqui. Mas também vai depois pro YouTube, lá no canal, no meu canal. E também vai pro podcast. Então depois, se vocês pegaram a conversa pela metade, dá pra ouvir na íntegra depois. E já tem gente mandando um alôzinho aqui. A Dida tá sentada e ouvindo, olha. O pessoal tá com saudade, eu acho, hein, Marina? Pois é, pois é. Três anos já, né? É. Vai que vai. E não tem previsão? Não tem previsão de tu vires pra cá ou eles irem ali te encontrar, família? A gente tá vendo ainda, tá? Tá ajustando a logística. É. É que pegaram uma pandemia também, né, Marina? Então, nada ajudou, né, nesse sentido. Não, eu tive. Eu acho que eu planejei, acho que umas três vezes de ir pro Brasil. Ainda bem que eu não cheguei a comprar passagem. Porque toda vez, assim, piorava, piorava. Daí eu falei, ai, não vou mais nem planejar. Porque parece que toda vez que eu planejo, vem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima onda. Onda. Não dá. E tu sendo da saúde, é mais ainda a questão de consciência também. Sabendo das consequências ou dos perigos, né, que tudo isso acaba tendo. Mas vamos lá. Vamos contar desde o comecinho. Gente, vamos apresentar quem é a Marina Miotela, então. E eu não vou te apresentar, Marina. Porque, na verdade, o Senta que Lavei História, eu começo perguntando pro meu entrevistado. Quem é a Marina Miotela? Ai, meu Deus. E agora? Essa é uma pergunta forte essa. Já começa começando, né? Começa com tudo. Então, quem que é a Marina? A filha do meu tele da Mari, né? Não tem como dizer que não. A filha da Rosa também, muito conhecida desse jeito por aí. Sim. Eu sou enfermeira. Eu me formei pela UFSC em 2018. E eu tinha essa vontade de tirar a minha fazenda e conhecer minha cidadania italiana. Então, antes mesmo de eu engatar algum trabalho, ficar presa em alguma coisa, eu decidi fazer isso. Eu sempre gostei muito de viajar. Peguei esse gosto por viajar, depois que eu fiz principalmente um intercâmbio nos Estados Unidos. E fiquei com essa vontade de sair do Brasil e explorar um pouco mais o mundo, conhecer outros lugares. E foi ali, assim, que eu acho que deu esse começo, sabe? Então, em 2019, foi onde eu vim, pra Itália. Reconheci minha cidadania italiana, fiz tudo ali. E aí, depois, fui atrás, assim, do que eu queria fazer, né? Onde que eu queria ser enfermeira. Porque eu tinha feito cinco anos de faculdade e era algo que eu queria seguir em frente. Então, aí foi isso, assim. Foi isso. E, Marina, tu nem chegasse a atuar aqui no Brasil, só durante o estágio na faculdade. Tu terminasse e já fosse pro exterior, foi assim? Isso, exatamente. Eu fiz só os estágios ali. Eu me formei em dezembro e viajei em março. Então, fiquei só uns meses ali no Brasil. Ah, eu lembro. Agora me veio uma memória, que em 2019, porque eu levei um grupo também. Até com a tua prima, lá com a Dani. Lá em Verona. E tu estavas por lá. E eu não sei se eu te levei alguma coisa. Ou, não Deus, alguma coisa, né? A minha carteira de motorista internacional. É isso. É isso mesmo. Eu fui levar lá no hotel. Se tu fosse pegar lá, foi uma coisa assim. Agora que me veio. Agora falando, assim, poxa, tem uma leve lembrança, assim, do que aconteceu. Foi bem isso. Foi bem isso. Foi realmente... Não, baixou? Não, eu ia dizer, foi realmente que marcou, né? O 2019, aí me veio na lembrança, assim. Sim. Logo após a tua formatura, então. Nem deu tempo de... Nem espalhou currículo, nem teve nada aqui no Brasil. Já foi. Tudo assim, tá? Veloc, é como se diz. É. Tá. E quanto tempo de Itália? Tem um período para reconhecimento da cidadania italiana. Chegasse a trabalhar na Itália? Chegasse a buscar também algum emprego? Algum trabalho na Itália? Também na tua área? Eu tentei, eu tentei. No total, eu fiquei uns 10 meses na Itália, né? E eu procurei, assim, como cuidadora, né? Que eu sabia que daí, cuidadora não precisava de, assim, né? De formação, diploma, nada do gênero. Mas tava, assim, não fui chamada nem pra entrevista. Assim, eu fiz aquela entrevista inicial com a empresa. Mas depois eu não fui chamada, depois, tipo, pra trabalhos. E aí eu fui fazendo, assim, uns freelances, assim, sabe? Tipo, trabalhinho de final de semana. Em... Como é que chama? Perfumaria. Coisas assim. Porque eu também tinha, né? Essa experiência com a loja dos meus pais de vendedora. Então, usei isso a meu favor. Também trabalhei. A questão de pacote presente foi uma coisa que eu fazia também lá na loja. Aí eu enviava tudo que eu podia no currículo. E eu me jogava, assim, a palavra. Eu vou tentar tudo que eu posto, tudo que eu já fiz na vida. De experiência que eu tive. E ia tentando. E aí eu conseguia, assim, esses trabalhinhos aqui e lá. Mas como cuidadora, foi uma coisa que eu não consegui. E eu tava vendo sobre a validação lá na Itália e tal. Mas é muito burocrática. E acho que, assim, o meu tempo de Itália tava chegando no fim já. Aí eu decidi explorar outro lugar. Outro rumo. E tá. E agora, gente. Se vocês buscarem, se vocês olharem. A Marina tem um perfil no Instagram. É muito bacana. Ela usa pra mostrar o trabalho dela. Também usa pra mostrar um pouco da vida, da vivência, das viagens, das experiências que ela tem. E eu quero saber agora dela. Tem o NHS Registered Nurse. Ou seja, ela é uma enfermeira registrada. O teu diploma tá válido ali agora na Inglaterra, Marina. Tu passasse por todo o processo, aquele processo burocrático chato de validação do diploma. Três provas, toda a documentação e tudo mais. E agora eu sou registrada aqui. Eu tenho, a gente chama o PIN Number, né? Que é o número do registro. Como qualquer enfermeiro britânico. É a mesma coisa. E tu podes trabalhar em qualquer país agora ali. Como é que... Vamos lá. Aproveitando até pra quem tá vendo e tem curiosidade. E assim, gente. A Marina, ela fala, né? Te ajuda a ser enfermeira na Terra da Rainha. Né? Ela já mostra assim. Mostra que UK não é só Londres. Realmente, como a gente falou, né? Ela tem uma mentoria. Que é o projeto PIN Number. Que também é uma mentoria que no momento... As inscrições aí, as vagas estão encerradas. Só que eu vejo, Marina. Até não tá agora aqui. Mas é um projeto Enfermeiros Pelo Mundo. É isso? Isso. A gente tem um... E como é que foi isso? É um grupo de enfermeiros que vocês são amigos? Conversaram, babam. Têm uma ideia. Pô, que legal. Vou falar sobre isso. Como é que foi? Assim, conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Da ideia inicial também e tudo mais. Então, tudo na verdade começou com uma das minhas amigas. A Sara, que é enfermeira na Espanha. E a Cláudia, que é enfermeira na Itália. Numa conversa entre as duas, elas falaram. Tipo, ah, vamos abrir um grupo no WhatsApp com enfermeiros, né? Porque a gente começou a ver que tinha vários enfermeiros, assim. Um aqui, um lá. Eu já conhecia elas também. Tinha outros enfermeiros em outros lugares. Ah, vamos abrir um grupo e colocar todo mundo junto. E assim foi. Assim, foi espalhando no boca a boca. Um conhece outro aqui, um conhece outro lá. E nisso a gente já tem mais de 120, eu acho, enfermeiros nesse grupo. E aí, do grupo, quando eu vi aqueles enfermeiros tudo entrando. E eu, né, que era sempre bem ativa ali no Instagram e tudo mais. Eu pensei, eu comecei, assim, a ter umas ideias de projeto. Aí eu pensei, acho que vai ser muito legal se a gente juntasse esses enfermeiros e fizesse um projeto no Instagram, onde a gente escolhe um tema, um assunto pra falar. E cada pessoa fala como que funciona no seu país. E aí foi assim que surgiu o projeto do Enfermeiros Pelo Mundo. Que daí é um pouco separado ali do grupo do WhatsApp. Mas é uma troca de experiências, né? Da enfermagem mundo afora. E o grupo do Enfermeiros Pelo Mundo, a gente faz os posts quinzenais. Que também agora a gente tá dando uma reformulada. E onde a gente escolhe, assim, um tema. Como que funciona a validação? Precisa fazer prova pra comprovar a língua do país? E aí cada pessoa, em cada país, vai falar sobre como que funciona lá. E foi, tá sendo uma experiência bem legal, assim. A gente ficou cada vez mais próximos. Já adicionamos mais pessoas no grupo. Algumas também foram saindo por questões da vida mesmo, né? Ah, vai fazer mestrado. Normal. Tá muito ocupada, trabalho e tal. Vai aquele ciclo, né? Inicia e se encerra. E também aí fomos adicionando outras pessoas de outros países também. E tem sido bem legal. Uma troca de experiência muito boa. Bacana. E tu tens ideia de quantos vocês são? Quantos enfermeiros pelo mundo nesse projeto? No projeto do Instagram, se eu não me engano, a gente é 18 agora. Pô, é legal. Número bom. É, um número bom. Número bacana de colaboradores, né? É um... Ah, eu não lembro mais quantos países. Eu sempre esqueço. Mas acho que é uns 11 países que a gente tem. Isso foi uma coisa, assim. Quando a gente iniciou, não foi delimitado, assim. Ah, tem que ser uma pessoa de cada país. Não, porque a minha ideia é... A minha experiência aqui pode ser totalmente diferente de outra pessoa que tá tendo. Então, não é só falar sobre os fatos realmente, mas também da nossa experiência. Como que a gente chegou aqui. Como que a gente se encontra aqui na nossa cidade. E tem muitos países, né? Vamos por Estados Unidos e Alemanha. As coisas até mudam entre os estados. Então, Canadá também. Então, um estado funciona de um jeito e outro estado funciona de outro. Então, a ideia foi, assim. Quem tem vontade de participar. Quem é ativo, né? No Instagram, com questão de postagens e tudo mais. Tem essa vontade. A gente foi aceitando e seguindo com o projeto. E foi todo mundo junto. Legal. Agora, deixa eu aproveitar, Marina, e te perguntar. Como cidadã, tu és ítalo-brasileira. Tu tens a cidadania italiana. E isso foi uma porta de entrada pra ti? Ou não? Como brasileira, tu conseguirias também fazer o que tu estás fazendo hoje ali na Inglaterra? Como brasileira, dá pra fazer o que eu tô fazendo aqui hoje. Mas do jeito que eu vim, né? Em 2020, a cidadania italiana me ajudou. Porque teve essa questão da Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. E eles delimitaram algumas datas. Então, a saída oficial foi no dia 31 de janeiro de 2020. E eu cheguei, acho que foi dois dias antes, se eu não me engano. Não, gente. Uma loucura. Tu pegasse tudo, né? Tudo que podia dar de zebra, tu pegasse. Tudo, tudo. Tudo que dava. Porque era o medo. Deve ter sido o medo pra ti também. Puxa, se eles mudam essas regras, eu não posso. E sabe? Essa coisarada toda, né? Foi exatamente isso que aconteceu, Carla. Exatamente. O meu plano de vir pra cá era vir ali pra meia de fevereiro, talvez março, sabe? Eu tava fazendo as coisas com calma. Arrumando tudo. Eis que um dia eu acordei num sábado. Aí eu não sei o que me bateu na telha esse negócio de Brexit. Eu falei, deixa eu ler aqui os negócios na internet. E eu não conseguia. Sabe quando tu não encontra informação? Eu não achava lugar nenhum dizendo que eu poderia entrar até que data. Tava muito nebuloso mesmo, né? Tava. Em tudo. A gente não tava entendendo. E se esse povo decide que depois de 31 de janeiro, quem entrar já não faz mais parte, o que eu faço? É. Eu falei, quer saber? Arrumei minhas malas, enfeitei minhas malas, minhas coisas. Comprei uma passada e falei, eu vou me mandar pra esse país. Antes que eu não consiga mais ir. É, antes que feche e tu não consegue mais entrar, né? Eu não conseguisse mais. Foi pelo menos deu certo, né? Não, deu. E no final também, depois, a regra foi de que qualquer, né? Quem fosse da União Europeia, que entrasse até o final, o último dia ali de dezembro de 2020, poderia aplicar pro pre-settle, que é o visto que eles deram, né? É o visto que eu tenho. Não sei se nem chama-se visto. É visto. Ah, deixamos pro visto, é. É. Enfim, que eu posso morar aqui, trabalhar, fazer tudo normal. E aí, daqui depois, alguns anos, eu posso aplicar pro seto. E aí, viver aqui, tranquilo, também normal. Os dois vistos são bem parecidos, é mais, acho que é questão de eles querem ver quem que realmente tá morando aqui e quem talvez solicitou só por garantia, sabe? E, quer falar outra coisa? Eu esqueci. Acho que era isso. Aplicação? Era isso, né? Não, e falando, aproveitando esse tema, eu conheço algumas pessoas que tinham morado já antes na Inglaterra e tinham vindo pro Brasil. E com essa história do Brexit, ficaram com medo e acabaram pegando, não, vamos pegar a família e se a gente vai, que a gente não consegue depois retornar. E largaram tudo aqui e voltaram pra Inglaterra. Porque, sabe, eu acho que foi aquele medo, foi um período de muita insegurança, né? Foi um ano de insegurança, realmente, sem saber o que ia acontecer, o que eles iam fazer. Então, realmente foi meio tenso, assim. Foi um período tenso. Aí, depois dessa tensão, veio também, veio pandemia logo em seguida. Aí, então, ajudou tudo, né? Eu imagino que tenha sido um caldeirão. Mas, olha só. Ok. Deu esse medinho por conta do Brexit, pegou as malinhas, vamos pra Inglaterra. Mas, chegando aí na Inglaterra, tu tinhas alguma segurança de algum emprego, algum trabalho? Ou foi também de olhos fechados e começasse, assim, do zero? Conta pra gente. É aí, então. É aí que começa. Porque eu tinha, na verdade, um emprego no sul da Inglaterra. O emprego tava garantido já. Tinha feito, acho que, duas ou três etapas da entrevista. Tinha passado em tudo. Era uma empresa do Google. Tudo certo. Só que, quando eu vim em janeiro, nos dias antes ali da minha mudança, eu tinha vindo pra passar meu aniversário aqui. Encontrado umas amigas e tudo mais. E aí, quando eu conheci a cidade, não bateu. Era uma cidade na posta. Eu achei que eu ia gostar muito, assim, né? Mar, né? A floripa, tal. Não bateu. E quando eu vim aqui pra cima, pro norte, e conheci York, eu me apaixonei na cidade. Eu falei, meu Deus, é esse lugar que eu quero morar. Eu me apaixonei, assim. Sabe essa cidade... Não é cidade grande. Eu não considero aqui cidade grande. Mas, assim, cidade que tem uma movimentação, né? É a capital aqui do estado. Mas é um interior ainda. Eu falei, nossa, é muito gostosinha, sabe? Muito bonita. E aí, eu fiquei muito nessa, né? E aí, eu também já tinha o meu namorado, que é britânico, o Andy. E ele morava... Eu ia falar disso também. Que, além de tudo, a Marina, ela também... Ela não só trabalha. Ela também, olha, ela encontrou o namorado também. Depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Penso que... Sim, sim. Aí tem ele também. Aí eu pensei... E ele foi quem me disse que eu poderia trabalhar como healthcare assistant. Que é como se fosse uma auxiliar de enfermagem, assim. Cuidadora, auxiliar de enfermagem. E quando ele falou isso, eu falei... Quer saber? Eu não vou me enfiar nessa empresa que, por mais que eu tô com um emprego garantido, não é na minha área, não é o que eu quero. Eu quero seguir a enfermagem. Eu vou aplicar pra trabalho. E em um mês eu conseguir emprego. Porque tem muito, muito emprego na área da saúde. Aqui, muito emprego. Olha, povo. Olha, quem tá vendo agora, quem vai ver depois, vai ouvir depois, então... E sabe que essa história, principalmente na área da enfermagem, é algo que eu escuto, que eu ouço, assim, desde sempre. Mas eu ouvia muito falar nos Estados Unidos. Ah, tu és enfermeiro? Nossa, nos Estados Unidos sempre tem. Eu falava muito dos Estados Unidos, né? Então, assim, ah, vaga pra enfermeiro sempre tem. Muito emprego pra enfermeiro e tal. E é engraçado isso, né, Marina? Qual é a relação, assim? Tu vê uma diferença na tua profissão de enfermeira aqui no Brasil? E ser enfermeira ali... Eu vou dizer assim, como Europa, claro. Tua experiência mais ali na Inglaterra. Em New York, especificamente. Tu vê, assim, uma diferença de valorização? Como que acontece, assim, essa relação da profissão? Com o que trabalha mais? Muito. Eu vejo muita diferença nessa questão de valorização. Eu acho que ainda, assim, o salário, ele é bom. Eu considero bom, pelo menos. Eu consigo ter uma vida boa. Mas ainda não é o que a gente merecia, vamos dizer. É uma luta que a gente também tem aqui. Essa luta pelo salário e tudo mais. Mas, no geral, eu sinto que a gente é mais valorizado, sabe? Eu sinto que a população entende o trabalho do enfermeiro. Não tem tanto esses comentários que nem no Brasil de secretário de médico, sabe? Aqui não tem mais tanto isso. Eles entendem o que o enfermeiro faz, o que o médico faz. E também da equipe. Tem esse respeito mútuo, esse trabalho em equipe, trabalho em conjunto. Cada um sabe o seu papel ali no cuidado com o paciente e faz o seu papel. Então, não tem, assim, tantas dessas coisas, sabe? Legal. E, olha só, agora deixa eu perguntar. Eu vejo, assim, porque eu não entendo nada, tá, gente? Não entendo nada. Assim, na área da saúde, eu só vou. Eu vou quando precisa, né? Porque tem que ir ao médico. A gente vai pra consulta, coisas assim e tal. Mas eu gosto de ficar vendo, assim, bem metida, né? Eu gosto quando tu coloca, assim, ah, é assim, mostra um aparelho, mostra um equipamento. Teve alguns dias aí tu mostrasse. Eu já tava olhando aqui, dando uma olhadinha e você encontrava. Teve, ah, mostrando, sei lá, um equipamento assim. Eu tô quase me formando em Grey's Anatomy, certo? Tô indo pra 18ª temporada, assim, bem atrasada. Mas eu vi em dois meses que eu adoro, né? Então, a gente vê, assim, muito isso. E teve alguma coisa que tu mostrasse? E que eu lembro que tinha no seriado, assim, alguma coisa, sabe? Algum aparelho, algum equipamento. Eu acho muito legal isso. Em termos de equipamentos, tu vê, assim, diferença também dali pro Brasil? Assim, ah, aqui no Brasil a gente tem alguns equipamentos, alguns aparelhos, que aqui, que na Inglaterra é diferente, a relação é diferente, não sei. Tem isso? É diferente também? Vocês, em modo de trabalho? Tem, tem também. Assim, eu não tenho, assim, tanta propriedade pra falar, eu tenho propriedade pra falar de SUS pra NHS. Que eu acho que isso que é o justo, né? Porque acho que não tem como a gente comparar, né? O sistema público daqui, que é o NHS, com o sistema privado do Brasil, que tem muito mais dinheiro. Então, eu, assim, comparando SUS com o NHS, eu vejo que, sim, a gente tem muitos aparelhos à nossa disposição. A gente tem vários laptops pela unidade pra gente usar, pra fazer as coisas tudo no sistema. A prescrição de medicação é toda no sistema, tudo no computador. E eu sei, é engraçado, né? Que às vezes eu falo nos stories, assim, eu conto como é, e sempre vem, ah, mas no Brasil, aqui no hospital que eu trabalho também tem. Eu fico, gente, eu não tô falando que no Brasil não tem. Eu tô falando como que é. E que, assim, no hospital que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei, que eu fiz os estágios no Brasil, não tinha. A prescrição era tudo no papel. Sim. A evolução de enfermagem era no computador. E aqui é no papel. Então, sabe, tem esse lado também. Olha. Depende do que tem. Mas uma coisa muito legal que a gente tá começando agora, e que eu tô gostando muito, é a gente agora tem um celular. E todos os sinais vitais, essas coisas do paciente, quando a gente vai fazer, tu já coloca na hora ali no celular e já vai pro sistema. Que bacana. Que show. Bem Grey's Anatomy, tá? Bem. O Dr. House eu não sei, gente. Só Grey's Anatomy mesmo, tá? Não. O que eu mais achei Grey's Anatomy até hoje pra mim foi aquela maquininha de ultrassom, sei lá o que que é, pra ver a meia. Pra fazer. Ah! Aquilo... O dia que eu vi aquilo, eu quase tive um treco. Meu Deus! Tô no filme, tô na série. Eu fiz o ponto ligar e mostrar como é que funcionava, porque eu tava toda boba com aquela máquina. Que legal, que legal, bacana. E deixa eu te perguntar, tu trabalhas em um hospital mesmo? É hospital, né? Hospital. Hospital. E tem muito trabalho assim com... Que a gente acaba vendo, né? Tem muito casa de... Eu digo casa... Casa lar, assim. Casa de... Casa de repouso. Casa de repouso. Casa de repouso, isso. Tem bastante aí também, Marina? Muito, muito, muito. Antes de trabalhar no hospital, quando eu trabalhei como healthcare assistant, eu trabalhava, que eles chamam de care home. Que é um casa de cuidados, né? Claro. Então, eu trabalhei lá por um ano, um ano e pouco, assim. Como healthcare assistant. E é muito comum aqui. Muito, muito comum. Bacana. E agora, uma questão muito importante, que as pessoas acham que chega ali e vai dar tudo de boa. E eu vejo que tu não és professora de idiomas, mas é algo que tu bota, assim, bastante. Tu falas bastante, pessoal. Não adianta ficar enrolando. Tem que falar inglês, né? Tá indo pra... Porque, assim, né, Marina? Tá indo pra Inglaterra, vai falar inglês. Tá indo pra Itália, vai falar italiano. Tá indo pra espanha, vai falar espanhol. Porque as pessoas... A gente tem que imaginar quem vem pro Brasil. Vai viver aqui, tu vai falar a língua local, né? E tem que entender a língua local. E eu vejo que isso é algo que tu coloca, assim, muito. E tu... Eu sei que tu sempre estudaste inglês. Tu eras uma boa aluna. Tu sempre fosse... A Manolina sempre foi uma boa aluna. E, assim, a gente sabe, né? Então, a pessoa que... A gente sabe que tinha um bom domínio do idioma e ela frisa... Frisa, ressalta isso, gente. É porque é verdade. Tá? Sentiu na pele, né, Marina? Como é que... Fala um pouquinho, assim... Tu tem uns colegas que chegaram, assim, perdidos? Ah, não. Pensei que era só saber... Hi, how are you? Tá tudo bem? I'm fine. Né? What's your problem? Alguma coisa, assim, do tipo, e tá beleza? Qual o nível de inglês mesmo que tu acha, assim... Não, tem que estar legal, assim, ou tu consegues trabalhar? Então... Tens uma ideia pra falar? Sim, então... Isso é uma coisa que eu friso muito, porque é um tipo de mensagem que eu recebo demais no Instagram. Que é... Ah, eu quero ir, mas eu não tenho inglês. Ah, será que eu tenho que ir sem inglês? E eu fico, gente... Questão de segurança, pelo amor de Deus. É. Tu não tem como cuidar de uma vida sem saber se comunicar? É. Desculpa. Imagino. Sabe? Tem que ter, pra mim, assim, um intermediário alto ali. Intermediário, intermediário. Então, gente, é um B1 pra cima, no mínimo, né? Um B1 pra cima, no mínimo, gente. Não adianta fazer... É, tem que pelo menos entender o que a pessoa tá te falando e conseguir também se comunicar, te explicar o que tá acontecendo. Não precisa saber palavra complexa, não precisa saber falar a frase mais bonita do mundo, mas tem que saber se comunicar. Eu aprendo até hoje. Outro dia mesmo, aconteceu uma situação que eu tava com uma paciente com ânsia de vômito e eu não sabia como falar ânsia de vômito. E aí, eu fui... Ai, gente, eu passo vergonha. Eu ainda, né? Não basta só não saber. Eu ainda passo umas vergonhinhas. Eu fui... Ai, conta. Eu queria saber como escrever isso nas minhas notas. Eu fui pra minha supervisora e eu falei, minha paciente, ela tá vomitando, mas ela não tá vomitando. Ela tá, tipo, sabe quando tu faz assim? Aí, ela falou, reti. Aí, eu falei, mas como escreve esse negócio? Eu pedi pra ela escrever no meu papel. E aí, pronto. Aprendi. Eu perdi vergonha, Carla. Desde que, assim, ó... Mas tem que perguntar. Eu perdi a vergonha, eu pergunto, eu falo do jeito que eu falo. E é assim que eu aprendi. E quando eu vim pra cá, foi muito assim. Porque o inglês que eu aprendi a minha vida inteira e que eu tinha experiência, era o inglês americano. E aí, eu vim pra cá. E não bastando vim pra cá pra esse país, eu vim pro norte. E pra ajudar o sotaque ainda mais pesado, né? Sim. Ai, eu não entendi. Eu ficava, gente, que inglês que eu aprendi a minha vida inteira? Que eu não consegui entender o que o que o que eu falo? Isso é bem colocado, Marina. Assim, até ontem eu tava numa aula... Tava com os alunos, né? Com meus alunos do online. E agora, na verdade, neste momento eu estou trabalhando somente com online. E eu comentando com eles, assim... Falando que... Engraçado. Aqui no Brasil, a maioria, né? A maioria dos cursos, a maioria das pessoas, assim... Ah, nós vamos falar o que é o inglês americano. Porque a gente é muito influenciado por Hollywood. A gente é muito influenciado por Estados Unidos. Só que tu vai pra qualquer país da Europa, eles vão falar é o inglês britânico. É o inglês europeu, gente. Em qualquer lugar do mundo, eles vão aprender é o inglês europeu. Tá? Então, com o sotaque... Você vai pra Itália, eles não estão falando o italiano. Tudo bem. O italiano fala o inglês com sotaque muito... É bem italiano, né? Marketing e coisas do tipo. Mas tu vai pra qualquer outro... Sabe? Qualquer outra pessoa, qualquer outro país da Europa. Fora, enfim... Que não seja América, eles vão falar o inglês europeu. Tá? E assim, vamos dizer... Não é só... Não precisa fazer o sotaque, né, Marina? Tu força o sotaque ali pra falar com eles? Ou só de brincadeira, assim? Naturalmente, tu vai pegando alguma coisa ou outra? Eu fui pegando, eu fui pegando. Eu demorei. No início, eu demorei um monte, assim. Eu nunca falava. Water, parry... Tudo que você esqueceu ali do... Sim. De R de porteira, né? Americano, caipirela. R de porteira, isso. Mas depois, eu achei até engraçado. Porque eu fui pegando naturalmente, assim. Não é uma coisa que eu forçava. Até porque... Até tentava falar, às vezes, e não saía. Aí... Porque escuta, né? Tá ouvindo? Vai escutar, de tanto se habituar. Agora é water. Aham. Legal, water. E aproveitando isso, eu tenho duas perguntas agora, tá? Tu estás em York. Agora, gente, eu me desculpa. Aquela questão, aquele momento que... Sabe quando eu nunca me toquei, né? Nos Estados Unidos, tem Nova York. Será que é porque agora... Deve ter sido porque um grande número de colonizadores, de imigrantes, será? Colonizadores? Agora fica na dúvida. Será que tem relação? Deve ter, né? Nova York, em York. Eu não sei 100% a história, mas eu sei que Nova York, na verdade, chamava New Amsterdam, se eu não me engano. E aí, o Britânico, ele é assim, um proud também, né? Eles são orgulhosos. Isso. Não queriam deixar o nome do lugar lá deles, de outro país, né? Acho que mudaram pra York, mas imagino que muita gente daqui tenha ido pra lá, nesse sentido. Então, gente, olha, vamos pesquisar depois. Eu fiquei falando, aí me veio, me dei um estalo assim, bah, deve ter sido, deve ter alguma relação. E o que que tu acha mais legal ali da cidade de York, se fosse pra falar? Eu vejo que tu falas assim com bastante orgulho, né? Que tu mostra e tal. Mas o que que tu acha mais bonitinho? Que é uma cidade murada, tem muralhas? Toda murada, né? Toda murada. Então, olha, que legal. E o que que tu acha mais bacana, assim, do local ali de York? Se fosse pra indicar. Aí, o que eu mais gosto é ficar andando pelas ruazinhas mesmo, de me perder andando. E pra minhas casas, assim, toda a arquitetura mesmo é o que mais fascina, assim. É tudo muito bonito e é uma mistura de vários tempos históricos, assim, né? Tem coisa dos tempos humanos, coisas de medievais, coisas mais do vitoriano. Então, é muito legal, assim. Tu vai vendo, tu vai vendo as diferenças. E é muita história, assim. É prédio de mil e quatrocentos. Nossa, né? Sabe, todo lugar que tu anda tem uma data pregada na parede. Muito antiga. E uma mais antiga do outro. E eu acho muito fascinante, assim, de ver como esses prédios, sabe, duraram esse tempo todo. Primeira guerra, segunda guerra. E tão alímpia ainda, recebendo gente firme e forte, sabe? Eu acho muito legal. Acho que é uma coisa que eu mais gosto. E isso, assim, que é uma cidade, né? Como eu falei, é a capital aqui de Yorkshire. Mas não é uma cidade grande, né? Tem 150 mil habitantes. Mas ainda assim, é um pouco interior, assim, sabe? Tem esse negocinho mais de interior. E o teu boyfriend, ele é de York mesmo? Não, ele é um pouco mais do meio, assim, do país ali. Perto de Birmingham. E ele resolveu? Ele veio pra cá. Aham. E vocês se conheceram ali em York? Não, a gente se conheceu mais também. Ah, capaz. Não creio. Gente, senta que lá vem história. Pode lá, família da Marina, se vocês não sabem, não. Ó, vamos contar tudo. Porque eles não sabem. Então já vamos contar agora. Abre esse coração. Aquele momento, pode mandar. Ó, eu vi que teve prima que já entrou a Liza. Já pode, ó, pode encaminhar. Agora a gente vai conhecer. Vai se conhecer na Itália mesmo. Foi, foi na Itália. Eu morava lá ainda, né? E ele estava passando as férias com a família dele lá. E a gente se conheceu, né? Modernosamente, por aplicativo. Não creio. Olha só, que legal. E aí eles estavam, eles pararam. Eu morava ali em Vicenza, né? Que ali é entre Verona e Veneza. E o avião dele saía dali de Veneza e tal. E a gente se conheceu, tudo. E continuou conversando, assim. Ele voltou pra cá, né? E a gente continuou conversando, conversando. Eu estava já com a viagem marcada pra ir pra Londres. Em janeiro, por causa do meu aniversário. Porque eu ia encontrar uma amiga minha do Brasil que estava em Londres. Duas amigas. Uma que estava mais no sul e a outra que estava em Londres. Tá. Aí passei com elas e tal. E aí ele... E depois saí com ele de novo, assim. E aí foi onde ele me trouxe pra conhecer York. Aí conheci aqui. E foi onde a cidade me encantou. E eu falei, nossa, acho que eu não quero ficar lá pro sul, não. Gostei mais aqui de cima. Vou ficar por aqui mesmo. Aham. Que ideia. Legal. E é perto de onde o York fica... Eu ia dizer pra confir, né? Ele faz fronteira com... Fica perto... Eu tô tentando olhar aqui no Maps, tá, gente? Agora. Aquele momento assim. Meio que no meio entre Londres e Edimburgo. Ah, legal. É o meio caminho. E tem muitos castelos por aí, Marina? Tem, já tem alguns, assim. É mais comum essas casas, sabe? Esses casarão antigo, assim, bonitão. Tem muito, muito por aqui. Mas tem alguns castelos. E bastante ruína, assim. Principalmente de igreja. Que foi da época lá que o Henry the Eight, ele destruiu todas as igrejas, monastérios, tudo que tinha. Então também tem bastante esse tipo de ruína por aqui. Tem muita coisa histórica, Carla. Assim, ó... É pura história, né? É pura história. A gente tem dois cartões, até, de duas instituições. O National Trust e o English Heritage. Que a gente paga anuidade. E é liberado pra gente pra ir em vários desses lugares de graça. Nossa, que legal. Porque tem muito, muito, muito. É isso que é bacana, assim. Claro, o interessante, né? O curioso. Nós temos, claro, como a América. Nós somos... Nós temos que entender isso, né? Nós somos o novo mundo, né? As Américas são o novo mundo. Era o novo mundo pra aqueles europeus que, vamos dizer assim, entre aspas, descobriram, né? Que, na verdade, revelaram pro mundo que aqui existia civilização, né? Que existia gente. Porque tinha um mundo também pra ser colocado no mapa. Mas, assim... E, claro, a partir de 1500, aí, que a história das Américas foram comentadas, né? A partir desse período, mais ou menos. Só que Europa, toda aquela parte, vamos pensando assim, do mapa, viu muita coisa, né? A Europa, a África, a Ásia, toda essa outra região, que se a gente for pegar que tá tudo junto, assim, né? A Eurásia, vamos dizer, tem uma história antiquíssima, né? Então, essas histórias lá no tempo não sei do quê. Ah, no tempo do fulano, no castelo X, a Idade Média, tudo isso é história viva. Eu imagino as crianças, assim, quando estudam, porque aqui no Brasil a gente estuda, a gente vê tudo nos livros, filmes, imagens. A gente não tem como ir ver um castelo. A gente não tem como acompanhar essa, né? É diferente essa relação. Então, estar ali presenciando essa história que ainda existe, que vive, né? Que persiste ao longo dos anos, é demais, né? E os museus aqui, eles são, uma coisa que eu percebi, eles são muito interativos. Eles realmente, eles te puxam pra dentro daquilo. Tem muita atividade pra criança, tanto nesses casarões, assim, como em museus mesmo. Muitas vezes eles dão, assim, um livrinho ou uma folha com criança, tipo, um joguinho, tipo, já ir encontrando as coisas pelo caminho, sabe? Enquanto vai passando pelo museu. É tudo muito interativo, muito, assim, realmente te prende, sabe? A aprender, a ler, a querer saber mais sobre aquilo. Esse final de semana a gente foi em um que York tinha uma cidade de vikings. York foi feita em cima de uma cidade de vikings. E aí tem um museu de vikings ali. E eu, assim, esses dois anos aqui, eu nunca tinha dado muita bola, porque eu achava, ah, eu nem gosto muito dessas coisas, a parte da história aí não me interessa muito. Mas esse final de semana a gente tava com uns amigos aqui e eles estavam com vontade de ir. E o Andy também queria ir. E eu só enrolava ele, né? Eu falei, tá bom, vamos nesse final de semana, vamos lá. A gente pagou, foi. Que lugar incrível. Eu fiquei, assim, ó, chocada. Fiquei arrependida de não ter ido antes. de tão incrível que eles fizeram aquele museu, como que... Eu fiquei com o preço também, acho que se não me engano a gente pagou oito... Acho que foi oito pounds. E tinha, sabe aqueles carrinhos, assim, tipo, parecia a parte da Disney, sabe? Que tu sentavas, né? Tinha um sonzinho atrás te contando a história e tu passava pelo meio da vila e tinha os bonecos, assim, perfeitos. Pareia com uma pessoa de verdade que ia pular em cima de ti a qualquer momento. E havia como que era, como que eles viviam, o que que eles faziam. E os bonecos se mexiam. Eu falava, gente, por oito pounds eu fiquei chocada pelo preço. Muito maravilhoso. Não é Beto Carreiro, não é Disney, não. Era um museu. Ah, e outra coisa. Muitas das atrasões aqui, a gente, quando compra o passe, recebe passe anual. Então, esse dos vikings, a York Minster, que é a catedral ali, várias coisas, a gente tem passe anual. A gente pode ir durante o ano inteiro, quantas vezes quiser. Eu acho que isso também influencia muito, assim, crianças, né, adolescentes a aprender. Porque tu vai uma vez e tu pode ir de novo. Sim. Que 10. Nossa, que bacana. Eu tô vendo aqui que tem um museu, museu ferroviário também. Sim, tem. É um museu ferroviário, não sei se é grande. É bem grande. É grande também. É, que é uma das primeiras coisas. A catedral de York fala e tem, aí fala um castelo de York. Não sei se, de repente, é grande ou não. Enfim, tem alguns lugares, assim, bem, olhando aqui, né, gente? Claro, tô pegando aqui no mapa. Abri aqui o mapa, aqui, só pra ter uma noção. E falando em museu ferroviário, mas como é que é a ligação? É tranquilo de se locomover? Tem bastante... Tu anda de trem, pega ônibus. Como é que é? Se tu for sair daí de York pra outro lugar, como é que é essa conexão de York com outros lugares? York é muito bem conectada. É muito, como eu falei, é no meio, né, de Londres e Edimburgo. Então, é, assim, muitos trens param ali. A estação é grande, realmente. Sim. E com o outro lado do país também, né? Aquela parte de Leeds, Manchester, Liverpool também. É bem tranquilo pra conseguir trem. Tem vários horários por dia. A única coisa é que a ferrovia aqui é privatizada. Acabou sendo privatizada. E o que tornou mais cara. Então, não é tão barato viajar de trem. Mas também tem, assim, dá pra ir planejando com antecedência, o caminho e tudo mais. E a gente também tem um cartãozinho do trem que a gente paga dois terços do valor da passagem. E isso vale muito a pena. Também é uma coisa que tu paga anual. Sim. E, assim, duas, três viagens tu já retorna o dinheiro que tu gastou no cartão. Ah, entendi. Isso tu disse que é pra quem mora ali, no caso. Pra quem mora ali. É como se fosse uma carteirinha, digamos. Isso, isso. Pra quem mora aqui. Tá. Mas aí, além disso, também tem ônibus, né? Tem esses ônibus aqui da Europa que são baratíssimos, assim. Eu fiz uma vez do sul da Inglaterra até Oxford por três libras. É, como é que é o nome? Não sei se eu esqueci aquele ônibus que é um dos, né? Aquele que é verde e esqueci o nome agora. Flix Bus. Isso, Flix, Flix Bus. Tem esse, tem o National Express. É, que é muito barato. Muito barato. Tu vai, assim, paga pouco e tranquilo e de qualidade, né? Não é um ônibus assim que tu entra... Tem USB pra carregar celular. É. Tem internet, tudo. Então, um ônibus assim não é um ônibus que vai, sabe? Não vamos satisfitar, né? Mas é um ônibus qualquer, assim. Não, é um ônibus bonitinho. Então, tu pode, tu corta os países, assim. Bem legal mesmo. Bem interessante, tá, gente? Eu usei o Flix Bus. Eu sei que tem outros, mas esse eu digo que é o verdinho lá, né? Que é bem prático, de verdade. E, realmente, vendo assim, que tem bastante... Eu não sabia que tinha sido privatizado 100% aí da parte das estradas de fel, então, né? Mas é curioso. Então, tem essa questão. Claro, o preço aumenta, tudo tem uma... Tudo tem uns... Tudo tem consequências, né? Legal. E, Marina, agora, voltando ao teu trabalho como nurse ali, como enfermeira, passasse pela pandemia, começasse a trabalhar na pandemia. Na pandemia, né? Na pandemia. Como é que foi, assim? Teve um período tenso também ali? Fala pra um pouquinho, assim, dessa tua experiência de trabalhar na área da saúde num outro país e estando, né, sozinha. Não tava com a tua família também, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que deve... Tem um... Às vezes, bate aquela insegurança, um medinho, não sei. Do que vai falar? Ou tu fosse, não, vamos lá, tô aqui agora, bora que dá tudo certo. Então, no... O pior da pandemia, na verdade, eu passei quando eu trabalhava na Care Home. Então, acho que o que mais dava medo era realmente isso, era ter a consciência, né? Eu tinha medo até de ir no mercado porque eu pensava, se eu pego esse negócio e lego lá pra dentro com esse povo todo debilitado e vai ser culpa minha. Então, isso acho que era o que mais me dava receio, assim. Mas a gente tomava todos os cuidados, né? Usava tudo que... Todos os equipamentos, tudo que precisava. E, assim, eu digo que, não sei, foi quase que um milagre porque a gente conseguiu sair quase que covid-free, no fim. Assim, até quando eu trabalhei lá. E depois que eu vim pro hospital, acho que daí eu vivenciei isso de uma forma mais um pouco, assim, mais front-line, né? Porque eu fui mandada pra trabalhar no covid algumas vezes. A humanidade tava muito, assim, com pouco staff, porque, enfim, várias razões. E aí, acabava sendo mandada pra trabalhar lá. E também, assim, a primeira vez, acho que foi a vez que mais eu fiquei, tipo, meu Deus, eu tô aqui com esse negócio aqui, tudo em volta. Ai, ai, ai. E eu só rezava que essa máscara funcionasse, assim, eu ficava apertando lá no meu nariz o tempo inteiro, assim. E tu chegasse a pegar, chegasse a ter covid? Eu fui pra glória três semanas atrás, foi a primeira vez que eu tive covid. Ah, é? Olha! Gente! Sobreviviu dois anos de pandemia pra pegar três semanas atrás. Eu não sei, gente, se eu peguei eu não tive nada, porque eu realmente não sei, tá? É assim, né? Mas pode ser, né? Sim. Tem muitos casos mesmo. Ah, eu tive todos os sintomas que dava pra ter, eu tive. Eu fiquei ali três, quatro dias de cama, febre, tudo que dava. mas depois também passou. Eu fiquei com uma tosse, assim, por um tempo e agora eu tô... De boa. Tranquila. E como é que tá hoje, assim? Tá andando? Vocês estão usando máscaras ainda? Alguns lugares usam, não usam? Como é que tá a vida, o dia a dia, ali na tua cidade? No dia a dia, sim. No dia a dia não se usa mais. É bem difícil, assim, ver alguém de máscara no mercado, na rua, coisa assim. No hospital, claro, a gente ainda usa, né? A máscara cirúrgica normal. Até no Covid, eles tiraram aquela FFP3, estão usando só a cirúrgica. Eu, quando eu fui trabalhar a última vez lá, mesmo depois de ter feito Covid, eu falei, quê? A gente me enfia essa máscara aqui de volta porque eu não vou me enfiar em risco de novo. Falei, do jeito que eu sou, capaz de eu pegar a Covid em duas vezes em menos de um mês. Uma outra cepa, ou sei lá o quê. Vai ter, né? Vamos botar aí para proteger tudo bonitinho, né? Garantir. A gente protege. É, garantir. Tudo certo. Que bom. Os casos teram uma aumentada, assim, recentemente. Mas, até, quando eu peguei, na verdade, uma a cada 13 pessoas no país tinha Covid. É, é um número razoável, né? É, um número razoável, assim, se for pensar, né? Era bastante. Mas é porque eu acho que os sintomas é que agora não passam muito tão agressivo, né? Está mais leve, claro. Vacina, tudo mais, é. As internações tinham dado uma aumentadinha, assim, a gente sentiu no hospital, mas agora acho que já estão controlando de novo, tá? E eu percebi que trabalhando lá, assim, eu lembro quando eu trabalhei no Covid no ano passado, e esses dias aqui, agora que fui trabalhar lá de novo, a diferença até das medicações, assim, dos pacientes, que a primeira vez, eu lembro que era uma lista de coisa. e agora foi, assim, bem basiquinho, assim, mais light. E os pacientes também, né? A outra vez que eu trabalhei eram muito mais debilitados e dessa vez estava todo mundo mais ok, assim. Então, acho que tem melhorado, assim, no geral. Espero, né? Porque, meu Deus. Oremos. Não foi um período fácil, né? Pra ninguém, principalmente, claro, pra muitas pessoas que perderam amigos, familiares, mas também pra quem, pra quem também é, é linha de frente, né? Linha de frente. Sim. Ó, então pode deixar, gente, a live vai ficar salva, tá aqui no Instagram, também vai pro YouTube, no meu canal, Carla Ribeiro, e também no podcast. Todos os links, eles estão aqui na minha bio. e, porque teve gente, Marina, que me disse, eu queria ver a live da Marina, mas tem gente que tá na Europa, e agora, que horas são ali agora pra ti, Marina? 10 pra meia-noite. Ó, pra Marina, 10 pra meia-noite. Aí tem gente que tava na, que começou, que tava na Alemanha, né? Alguns teve o pessoal que, que são assim, ah, queria assistir, queria ver, mas aí vai ficar meio tarde, porque o pessoal que trabalha cedo, também, amanhã. E deu certo, porque a Marina, amanhã é tua folga, né? Amanhã eu tô de folga. É, por isso, gente, deu tudo certinho, deu tudo certinho, então, senão não ia estar perturbando ela. Eu disse, né? Não se preocupa, qualquer coisa a gente muda, o horário, ajusta o dia, porque eu realmente, eu queria falar com ela, já fazia um tempo, que eu vinha dando uma olhada, assim, curtindo os conteúdos, e aí, pra ter essa oportunidade, de a gente conversar, conhecer um pouquinho, saber, como que tá sendo esse trabalho, como que tá sendo a vida, e agora, vamos lá, tu estás trabalhando, enquanto a cidadania italiana, acabou facilitando bastante, estar ali, mas, agora, mas, concomitantemente, tu acabaste desenvolvendo um trabalho de mentoria, Marina. Eu quero saber, agora, conta um pouquinho, como é que foi, por quê? Foi a partir de uma experiência tua, e de uma necessidade, que tu acabaste vendo, uma oportunidade de trabalhar com essa orientação, com essa mentoria, pra quem deseja ser enfermeira ou enfermeira, ali no Reino Unido? Isso, tudo, o Instagram, na verdade, começou assim, quando eu vim pra cá, eu comecei a compartilhar um pouco, assim, da minha rotina, como que era, e essa parte da validação também, tudo que eu fui aprendendo, eu ia compartilhando, ia passando um pouco dessa informação, e eu fui vendo que tinha, muitas pessoas que estavam interessadas, nesse assunto, e as pessoas começaram a pedir, assim, ah, tu pode me ajudar, tu pode me fazer isso, e começaram a pedir, realmente, por algo físico, assim, ah, tu dá consultoria, tu presta algum serviço, e foi onde eu pensei, eu falei, ah, realmente, né, acho que todo, todo o tempo que, que eu gastei, meu, estudando pra validação, porque também a validação não é assim, né, simplesmente vai e faz, tem, é, um processo de validação, tu tem que entender, as informações que tu tem que buscar, que tu tem que ir atrás, tudo isso, assim, que eu fui fazendo, é, realmente, é um tempo precioso, né, e eu pensei, eu posso ajudar essas pessoas, salvando esse tempo delas, né, fazendo elas economizar esse tempo, e facilitando também, pra elas não cometerem os mesmos erros, que eu cometi, e foi dali que surgiu, assim, aí eu criei essa, essa mentoria, né, que eu chamei ali, de projeto PIN Number, tenho já, acho que são umas, dez mentoradas ali, dessa, dessa primeira turma, mas recentemente, eu tive que acabar fechando ali, por um tempo, porque eu tô reformulando, aí agora eu quero relançar, daqui a algumas semanas, já vou relançar, mas na verdade, mais em forma de consultoria, de resolver problemas mais pontuais mesmo, assim, e acho que vai, vai ficar de uma forma mais, melhor, não só pra mim, mas também pra quem tá recebendo ajuda. Sim, bacana isso, né, e tu, porque assim, eu vejo esse movimento de muitas pessoas que se formam, mas não querem atuar aqui no Brasil, querem ter uma experiência no exterior, e às vezes a pessoa até que não sabe realmente o que vai fazer, né, e tendo uma pessoa que ajuda, que facilite esse caminho, esse percurso, é uma mão na roda, né, todo mundo, como eu dissesse, economia de tempo, e hoje em dia, todo mundo quer economia de tempo, todo mundo quer ter menos tempo dispendido, menos tempo gasto em alguma tarefa, alguma atividade, mas ter um sucesso, todo mundo quer um resultado positivo no final, né, então, é uma boa. Então, daqui a algumas semanas, tu pensas em relançar esse projeto, projeto Pay Number? Isso, vou estar relançando ele de uma forma reformulada, vamos dizer. Tá, legal. Em quanto tempo tu conseguisse o registro, Marina, ali? O meu demorou um ano, durante a pandemia. Um ano. Certo. E qual foi a parte mais complicada, assim, de conseguir o registro? Eu ainda acho que foi a prova de inglês. Olha, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a prova de inglês, e pra mim, essa foi a pior parte, foi a que mais me deixou ansiosa, foi a que eu tive que, assim, é que não é só saber inglês, né, tu tem que saber fazer a prova do jeito que eles querem. É isso que eu ia te perguntar. É o tempo, é tudo assim, então foi, assim, é bastante estudo, bastante dedicação. A prova de enfermagem, eu achei, depois de ter feito, não, eu fiz antes, na verdade, eu fiz ao contrário. A prova de enfermagem, eu achei ela ok. Eu lembro que até quando eu fiz, depois da prova da carteira de motorista, ela foi no mesmo lugar, era na mesma instituição, né? Aham. E a de motorista, eu não passei de primeira, eu tive que fazer a segunda vez. E eu lembro que eu falei, meu Deus, eu preferia fazer a prova de enfermagem de novo, do que fazer esse negócio aqui, me pedir o nome de carro, como que fala calçada, como que fala esta peça do carro. Eu falei, eu não sei essa coisa, me pergunta como que fala equipo, punção, curativo, o que isso eu sei. Isso eu sei, agora esses negócios, não sei. e para dirigir, enfim, não é que ela seja a nossa contramão, mas enfim, é do outro lado, né? É diferente. Tu fizesse prova prática também? Fez. E o cérebro não deu tilt para dirigir? Meu Deus, né? Não, pior que não. Não? Foi de boa? Eu acho que eu acostumei bastante, primeiro, né? Sendo caroneira, que aí tu sei onde no Brasil é o volante, mas tu não dirige, e a estrada também do outro lado. Então, acho que isso ajudou de certa forma. E eu fiz algumas aulas, algumas aulas práticas antes de fazer a prova, para garantir. Eu achei muito bom, até porque, não só pela, assim, dirigir a gente sabe dirigir, né? Mas tu pega aquelas dicas, né? O instrutor, ele conhece a rota, ele sabe o que vão te pedir, e tem umas coisinhas diferentes aqui, eles te fazem umas perguntas antes de começar a prova, sobre o carro mesmo. Ah, como que tu checa o óleo? Como que tu acende o farol? Como que tu faz não sei o que no carro? Eles pedem. Se eu não tivesse feito a aula prática, eu nunca ia saber que eles iam fazer essas perguntas, era capaz de eu não saber nem como mostrar para o moço o que fazer. Olha, a gente também se está perguntando por que isso. Vai me ajudar? Já ia querer encrenca, né? Que legal. Não, muito curioso isso, porque a gente às vezes não imagina. Ah, ok, vai pensar que é somente um processo burocrático. Não. Teve o processo burocrático, mas teve uma preparação também para conseguir fazer, para poder atuar ali, né? teve tradução, por exemplo, dos seus documentos certificados e tudo também? Tivesse que fazer essa parte? Sim. E isso que eu digo que, para mim, nessa parte, o Reino Unido, ele sai disparado na frente de vários outros países, porque o único documento que eles pedem é o diploma. Ah, capaz. Se tu é enfermeiro no Brasil e tu pode atuar no Brasil, eles vão entrar em contato com o Corém também, mas aí isso é via e-mail. Tu pode registrar aqui. Não tem essa questão, essa meia hora, de checar a tua carga horária, de checar quantas horas práticas, quantas teóricas, de checar a tua e-mail, que na Itália, que na Itália eles queriam, faltou, não sei o que eles queriam mais saber da faculdade, né? O exame de sangue daquela época, mais ou menos, né? É um negócio, gente, terrível, terrível. É, Brasil também, bem complicado. Aqui eles são bem direto ao ponto e eu, assim, pra mim não existe processo de validação que é fácil, mas eu digo que eu acho o processo daqui direto ao ponto, assim, simples no sentido de que eles são direto no que eles querem. Tu precisa fazer a prova de inglês, tu precisa traduzir o teu diploma, enviar o teu diploma, um contato do Corém, que tu é registrado no Brasil, pra eles confirmarem que tu pode atuar e que tu não tem nenhuma pendência. Fazer a prova teórica, fazer a prova prática, e pronto. Assim, e aí enviar mais uns documentos, assim, antecedentes criminais, eles também pedem o contato de um médico só pra confirmar que tu tá, que tá tudo bem contigo. Não que tenha problema, assim, se tu tem alguma doença ou alguma coisa, mas eles querem saber se tu tá tratando e se isso tá controlado. Se isso de alguma forma vai afetar no teu desempenho no trabalho, no teu desempenho como enfermeiro. Se não afeta, tudo bem, sem problema algum. Então, assim, eles são bem direto, é tudo online, tudo pelo site deles. Envio de documentos, tudo, não te sei gastar com correio, nada dessas coisas. Nem querem ver a tua cara, né? Não. É tudo por ali, nem querem ver a tua cara. Não. Só no final, daí, quando é prova prática, daí também tem que trazer os documentos tudo de volta, que aí eles só vão checar ali os originais, né? Só pra ver que tu não tava mentindo. Sim. Vamos checar os originais, checa ali teu passaporte e pronto. Show, show. E, assim, por exemplo, eu, Carla, ou qualquer pessoa, alguém tá acompanhando, que não tem a cidadania italiana, que não é cidadão europeu, é o mesmo procedimento, Maria? Maria? seria? Já tô trocando teu nome, viu? Seria o mesmo procedimento ou não? Tu saberias dizer isso? Sim, o processo de validação, ele é o mesmo. A única coisa que mudou pra mim, do que pra qualquer outra pessoa que faz agora, porque é assim também, né? Agora, não importa se tu é italiano, espanhol, português, não importa. O processo... Tá de fora. Agora, a gente é tudo, tá tudo menos saco. Então, eu não precisei de visto, né? Porque eu tenho esse meu pre-settle ali, que me dá o direito de trabalhar e tudo mais. Quem vem do Brasil, a diferença é que depois da prova teórica, vai precisar conseguir um emprego. Então, vai ter que fazer aplicações, né? Pra enviar currículo, mas pra conseguir um emprego. E o hospital que contratar a pessoa vai fornecer esse visto. Porque o visto de trabalho aqui, tu não pode simplesmente solicitar o visto de trabalho. Tu tem que solicitar... A empresa que tá te contratando vai ter que fornecer um documento e aí tu pode solicitar o visto de trabalho. Então, tu tem que conseguir um emprego, eles vão te ajudar com o visto de trabalho e aí tu vem pra fazer a prova prática aqui. Interessante, bem interessante. E deixa eu te perguntar, aproveitando então, que essa questão de emprego, enfim, é diferente a relação de trabalho que no Brasil... Eu sempre digo isso pros meus alunos, assim, nós temos... Aqui no Brasil, nós temos direitos trabalhistas, nós temos uma carteira de trabalho, nós temos algumas questões que a gente não vai encontrar nos outros países. Geralmente, nos outros países, eu digo, por exemplo, eu tomo, por exemplo, a Itália é um contrato de trabalho, tem um tempo determinado. Ali também, acredito que seja, Marina, vocês são contratados por um tempo determinado ou não? Como é que funciona essa relação trabalhista aí na Inglaterra? Não tem, até onde eu sei, não tem um tempo determinado. Tu tem um contrato de trabalho, mas não tem, assim, um tempo limite, né? Certo. Não tem o contrato a hora que tu quiser se demitir, daí tu faz as contas. Renovável? Empresa também. Tá. É renovável, por exemplo? Não tem um... Não precisa renovar. Tá sendo contratada, tu vai trabalhar e tal? Não precisa renovar, ele é automático, assim, ele vai... Uhum. E, por exemplo, e o salário? É semanal ou é mensal? Como é que vocês fazem? É mensal ou mensal. Mensal. Mas ele, o valor que eles conversam aqui é mais por ano. Por ano ou por hora. Não o valor mensal. Pelo menos na enfermagem, assim. No geral, é por ano, né? Quando em vaca a gente trabalha de qualquer área, quando tu pesquisa, muitas vezes vai estar lá o valor anual do salário. E aí é isso que muita gente às vezes olha do Brasil e não entende. Fica, tipo... Isso! O que é esse 20 aqui, 25, 30 mil aqui? É, exato. Como assim? Nossa! Tô milionário, né? Na hora. É, é curando. É, sim. É isso que eu sempre falo. Eu falo sempre essa questão. Olha, olha bem. Veja contrato de trabalho. Como é que funciona? Porque cada país tem suas regras. A gente não vai ficar apontando ai, melhor ou pior. Não, é diferente. Existem pontos positivos de um lado, existem pontos negativos também desse mesmo lado e assim, e vice-versa. Então, veja a sua situação, veja a área que você quer atuar. E uma coisa, gente, que eu digo, a Marina, ela, eu sei disso, eu tenho a tua prima que eu converso bastante, que é a Dani Mondardo, a Dani que é uma colega e mora na Itália, faz bastante tempo e a gente compartilha das mesmas ideias, assim, até já entrevistei a Dani aqui também, já volta e meia, a gente troca alguns assuntos, relacionados a essa questão do trabalho. Muitas pessoas, muitos brasileiros saem, né, Marina, daqui do Brasil, mas sem uma formação. Vão simplesmente, vão pra, eu quero trabalhar, trabalhar em qualquer área, em qualquer lugar. O teu caso foi diferente. O caso da Marina, por exemplo, eu fiz questão de trazer a Marina porque ela foi, ela foi uma, não foi por obrigação, ela foi por opção. e a gente tem sempre que lembrar que seja opção a gente sair do Brasil e buscar uma qualidade de vida diferente, buscar o emprego que a gente tá querendo. Então, foi opção e ela batalhou, foi atrás, passou por todo o processo e é diferente, né, Marina? Por quê? Não chegasse simplesmente, não, vou batalhar, eu sou enfermeira, eu quero ser enfermeira também no país que eu tô escolhendo pra eu viver. Tu encontra brasileiros ali onde tu moras aí, porque a gente tava em Londres, em Londres, na Grande Londres, vamos dizer assim, tem muitos brasileiros. Sim. E por ali, ali em York, tu encontras também brasileiros trabalhando no dia a dia ou não? Tem, tem alguns, assim, não são muitos. Hoje foi até, hoje encontrei um no mercado até, foi bem incomum, assim, a gente foi no mercado e tinha um casal com uma filhinha assim e eu escutei ele só no português e eu falei, nossa, brasileiro. Opa! É aquele negócio, né? Mas, não tem assim, aqui não tem tantos, tantos brasileiros. Curiosamente, começou a trabalhar na comunidade uma médica, mas ela tá trabalhando como healthcare assistant porque ela tá no processo de validação também, de validar a medicina. Olha! E aí, ela tá trabalhando lá pra ir pegando também essa questão de vocabulário e tudo mais e já tá dentro da área, Pra entender essa questão de hospital e tal. e eu acho isso um ótimo exemplo porque muita gente vê esses empregos assim, healthcare assistant, sei lá, garçonete, coisa assim, até usam assim, falam, né, subemprego. E eu não vejo isso como subemprego, isso é um emprego como qualquer outro, né? Precisa de uma pessoa pra estar fazendo aquilo e eu acho ela um ótimo exemplo assim de, sabe, tá ali pra trabalhar, pra aprender. Tá pra trabalhar porque quer realmente, né? É opção, a pessoa tá ali porque não quer realmente. É o trabalho. A Lara tá dizendo que Londres tem muitos urussanguenses, tem bastante, né? Quem tá na Inglaterra que é daqui da região tá em Londres. Por isso, né? A maioria tá em Londres. É muito curioso. Onde a gente vai sempre encontra um conterrâneo aí, sempre tem. Espalhado no mundo todo. E Marina, quando é que o pai e a mãe, quando é que a família vai te visitar? ou quando tu vens aqui pro Brasil? Ah, essa é uma boa pergunta que eu tô cobrando eles já faz, assim, um tempo que essa visita que acontecer. E ainda eles não foram, nem na Itália foram te visitar também? Nossa, tá perdida. Não tinham ido. Essa pandemia não tinham ido na Itália. Não, bugou, né? Bugou tudo. Acho que não, né? Olha, então, por favor, gente. Mas logo eles estão por aqui. É, logo, logo. Então, tem que visitar. E tu tens planos pra voltar algum dia pro Brasil, assim, ou tu tá deixando? Eu digo assim, pra voltar pra viver, pra morar no Brasil. Ah, pra morar. Pensa ou não passa? É, pra morar. Não, não. No momento, não, né? Aquela coisa, a gente nunca diz nunca, mas no momento, não, não tenho planos. No momento, o plano tá de seguir minha carreira aqui mesmo. Legal. legal. E, Marina, pra quem tá acompanhando agora ou a nossa, ou a gravação, qual é o conselho que tu dá pra quem, principalmente, claro, na área da saúde, pra quem é enfermeiro, né? Pra quem é enfermeiro, é enfermeira, e pretende ir atuar fora do Brasil. Qual é o primeiro conselho que tu dá, assim, pra pessoa? Olha, sem fazer a tua aventuria, mas já dando uma pitadinha, assim, né? Olha, faça isso. Qual é o primordial pra pessoa se dedicar, então, sendo o primeiro passo após o diploma aqui no Brasil, logicamente, gente? O primeiro passo, pra mim, é o inglês. Não adianta. Ó, até, já vi um comentário aqui, já, daí tá em vez. Não adianta. E, assim, pra mim, isso já tem que vir até de antes, né? Você já sabe que vai validar, já começa a estudar inglês na faculdade. Pra vida, né? Não adianta. Eu acho que isso, assim, é realmente pra vida, falar outra língua e, principalmente, o inglês, né? Por ser uma língua que a gente se comunica mundialmente, é muito importante. Então, todo aprendizado é válido e, no geral, assim, eu acho que estudar, sabe? Que é isso que me trouxe onde eu tô, eu digo. Porque eu nunca parei de estudar, eu sempre fui, continuei, moro e estudo inglês, moro e estudo pra enfermagem, moro e estudo pra isso. E é assim que a gente vai, porque é conhecimento, ninguém te tira conhecimento. Ninguém vai tirar o... Exatamente. Então, só tem a crescer com isso. E a outra coisa que eu gosto de falar também, que eu falei aqui já, né? Mas pra reforçar, é não ter vergonha, gente. Muita gente tem vergonha de falar inglês, de tentar, de arriscar. Joga, se joga, assim, bota a cara e vai. Porque quem tá falando de ti pelas costas ou pelos lados não tá vivendo a tua vida, não sabe o que tu tá passando, não vê o quanto tu estuda, o quanto tu se dedica. Então, sabe, deixa o povo falar o que quiser e vai seguir o teu sonho. Se é o que tu quer fazer, se é o que tu tem vontade, vai atrás disso. Que legal. E, ó, tem o... Aqui já estão pegando o recadinho da família que eu vi que eles passaram. Nós vamos! A família já disse, ó, estão esperando. A Marina tá esperando vocês aí. Eles não conhecem o Andy? Não conhecem também, né? Pessoalmente, não. Não conhecem pessoalmente. É, pois é. E tem que treinar o inglês eles também, né? Pra falar com o Andy, ó. Pois é, pois é. Ou treina... O Andy fala português, alguma coisa? Tá aprendendo. Tá aprendendo. Ah, legal, legal. Tá fazendo as aulinhas dele. Bacana. E aqui, ó, tenho Moni... Moni Abreu, não sei, né? Vivo isso. Sou enfermeira, mas não validei meu diploma, pois falta o inglês. É. Então, vamos abrichar. É, bora lá, bora lá. E, gente, olha só, acompanha a Marina. É muito bacana, de verdade. Eu que nem sou da área, tá? Não sou da saúde, mas eu gosto por curiosidade também, que tem muita coisa bacana, falando ali sobre a validação, né? Do diploma de enfermagem. Ela fala das dicas aí, principalmente dentro do trabalho, como funciona. Enfim, o dia a dia. Isso que é bacana a gente acompanhar. Acaba ficando, aproximando um pouquinho mais. E é tudo tu que cuida do teu perfil, Marina? Sim, eu tenho agora... Eu tenho uma ajudinha ali. Ah, ok. Uma pessoa que ajuda nos... Nos pontos. Porque tá muito bonito. Aham, muito bonitinho. Bem legal. Bem bacana mesmo. Então, eu te agradeço, tá? Pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, porque nesse horário, né? Já passou da meia-noite, né? Já passou da meia-noite. Eu te agradeço de verdade. Amanhã vai ser um dia pra descanso. E com certeza aí vai render bons frutos. Muitas pessoas aí que realmente tá conversando. Ah, que legal, Marina, tal, tal, tal. Porque algumas pessoas até com saudades, né? Um pouquinho. Não, 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 né? Não veem mais por aí. Cidade pequena é isso, gente. Ela saiu de uma cidade pequena. Ela foi procurar um pouquinho em cidade pequena lá na Inglaterra. Por isso. Um Ares. Ares, Ares. Ó, já tem fã-clube, hein? Não sou da área também. Sigo porque adoro. Tem outra. Não sou da área mais fã da Marina, viu? Já pode mudar o fã da Marina. Ela é simpática, né, gente? Eu digo uma coisa. Quem olha pra Marina hoje, assim, eu lembro dela, ela não abre a boca, gente. Ela é tímida, né? É verdade. Olha, olha, ela aqui fazendo, né? Os reels e todas as dicas. Pior dia. Viver a Lester, ou viver a Broad, viver ali, dar aquele empurrãozinho também pra dar aquela desfachada, assim, no jeito de você, Marina. Nossa, demais, demais, demais. Muito. Acho que foi isso, assim, que foi. Acho que comecei já a mudar, assim, na faculdade, talvez, um pouco. Mas eu sinto que depois de ter vindo pra fora, também mudou bastante, assim, perdi muita vergonha. Bacana. Adorei. Adorei conversar contigo. E vamos, vamos aí, vamos acompanhando, continuamos acompanhando o trabalho da Marina. Olha a outra. Mauro em Manchester, sou intérprete de italiano e português pra NHS. Olha que legal. Vou também, hein? Andiamo. Tutti insieme, Neuza. Já vamos lá, já faz uma maçaroca, a gente já faz um negócio, já faz uma babel lá nos hospitais. Eu só fico pra terapia lá com os pacientes, conversando com os pacientes aí. Então, gente, tivemos muitas histórias, com certeza outras tantas, mas teremos oportunidade ainda, outros momentos, certamente, Marina, sim, eu espero pra gente poder conversar e acompanhar, continuar acompanhando o teu trabalho. De verdade, muito obrigada, hein? Valeu mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pelo convite, gostei muito. Foi uma conversa muito, muito gostosa, assim. Realmente, assim, faz de usar o nome, né? Do sempre que lá vem história. Gostei de relembrar todas essas histórias, compartilhar um pouquinho aqui. E espero que todo mundo tenha gostado. E quem for ouvir depois também, né, que esteja gostando. Com certeza. Um grande abraço, gente. Muito obrigada. E até mais, Marina. Boa noite, então, pra ti. Boa noite. Bom sono. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a semana que vem, mais um Senda Que Lá Vem História. Tchau, tchau. Tchau. Bora fazer live sim, Neuza. A Neuza, agora que eu vi, né? Fazer uma live. Perfeito. Vamos conversar. Vamos trocar figurinha aí. Tchau, gente. Semana que vem? Semana que vem... A Marina é uma querida, realmente, né? E o seguinte, na semana que vem nós vamos ter um outro conterrâneo meu aqui e ele enveredou. A gente vai falar um jovem da política, que foi pra política. Polêmico também, já adianto. Mas vai ser muito massa. Vamos conhecer mais algumas...